O que aconteceu com o Olhos Famintos 4, que até hoje não saiu trailer, não saiu filme, não saiu data? Bora falar aqui sobre isso hoje. Ninguém não aguenta mais esperar esse filme, o que é que tá acontecendo? Primeiro, eu já tinha comentado isso aqui em outro vídeo, acho que foi ano passado que eu comentei. E vocês sabem que esse Olhos Famintos 4, ele é do mesmo estúdio de Olhos Famintos 3, né? Não mudou, o que mudou foi o diretor, né? Que no lugar do Vitor Salva é o Timo Vorençola, né? Então, vocês já sabem que o padrão de qualidade é o padrão lá do 3. Então, a gente não pode esperar muita boa coisa, não. E aí, tem aí umas polêmicas rondando, né? Que o cara lá responsável desse estúdio é meio caloteiro, né? Tem umas polêmicas aí de bastidores, que ele não pagou o pessoal da produção. É bem complicado. E aí, como eles gravaram no auge da pandemia, né? As pessoas se arriscaram com a questão da saúde, a própria vida. Ficaram longe da família, porque não podiam estar voltando, assim, indo e voltando livremente. E aí, teve toda essa polêmica aí. E vocês sabem também que o filme, grande parte dele foi em CGI. Porque não tinha muito lugar disponível pra estar gravando, ainda mais a questão da pandemia. Então, grandes cenas foram feitas. Outra coisa também é a questão da aparência do Creeper, né? Muita gente tem comentado. E que ela tá naquela vibe ali, né? Diz que foi o melhor que eles puderam fazer dentro do orçamento que eles tinham. Então, vocês já sabem que não tá legal aquela aparência. Mas pode ser que se justifique, né? Se eles contarem uma história que o Creeper tá renascendo, ele não vai renascer bonito, né? Ele vai renascer estranho. Então, a gente ainda não sabe muito bem disso. E aí, a gente sabe que as pessoas comentaram... Apesar dele ser um pouco mal-educado, às vezes não gosta de responder os fãs. Comentaram que o Timo é um rapaz legal, que tá fazendo um bom trabalho aí com o filme, né? Então, bora ver essa visão criativa dele. Só que já surgiu aí em outro site, que talvez o filme poderia nem acontecer e tal. Tentando uma polêmica. Não sei se isso é verdade, mas saiu no site aí de notícias. Mas, a gente não tem confirmação se isso realmente vai acontecer. Até agora, não soltaram um trailer nem nada, né? Eles estão amarrando aí. Ou o filme ficou muito ruim, e eles estão com vergonha do resultado. Se bem que eu acho que não, porque eles soltaram o 3. Ou talvez estão devendo, não tem dinheiro pra distribuir. É uma coisa, assim, bem precária aí que tem esse filme. Então, eu vou logo adiantando que o filme pode até sair, mas que a gente não espere uma coisa muito grandiosa. Porque não vai ser, né? Os bons tempos, que foi o 1 e o 2, não voltam mais. Então, a gente tem que se conformar que talvez não venha uma coisa boa. O lado bom é que se vier uma coisa ruim, eu acho que pior que o 3, não pode ser, né? Eu que acho. Vamos ver se esse Tim Vorençola tem algum talento aí pra fazer uma coisa melhor que o 3. Mas, se for ruim, o lado bom é que eles enterram logo a franquia. E aí, daqui a alguns anos, daqui a 23 anos, pode ser que a gente tenha um reboot ou um remake. Eu queria um remake, que reboot, às vezes, eu não gosto. Um remake seria legal no primeiro filme. Mas, enquanto isso, essas são as notícias que temos, né? Vai demorar aí, quem sabe vai lá pro ano que vem, quem sabe eles cancelam e tá nisso daí. Tem alguns fãs aí que estão querendo fazer alguns abaixo-assinados, né? Pra lançarem aí o trailer. Mas, vamos ver o que que não vai dar. O que que vai dar. E aí, o que que vocês estão achando disso tudo? Me contem aí nos comentários. E aí, o que que vocês estão achando?